É importante, neste momento, nós conseguirmos nos conectar em prol de um bem maior, porque realmente o mundo está a precisar de ação, e hoje em dia, dadas as redes sociais e várias ferramentas que estão ao nosso alcance, ao alcance de todo o mundo, nós conseguimos realizar projetos que consigam ter um impacto positivo no mundo. Acho que isso é algo que a pandemia nos mostrou como é possível, e a vida, o momento atual, como isso é urgente. Mais um desafio para ti, que vais ser presidente do júri digital, que é... E sou o senhor. A importância do digital, que parece um polvo com tentáculos cada vez maior, cada vez mais em todo o lado, não é? E é isso, é partilha de ideias de uma forma muito mais cirúrgica também. Eu acho que é um grande poder que está aí, estamos a ser digitalizados, basicamente. Sim. Hugo, para a semana, és tu que vais ter que convidar alguém. Ah, é? Para fazer os trabalhos de casa, sim. Vais ter que pensar, quem vais convidar, eu acho que, não sei, creio que é dia 24, não tenho certeza. Mas vou entrar em contato contigo, porque tu é suposto que convidares alguém e fazeres justamente isto. Está bom. Trabalho de casa de uma hora. Foi um prazer falar contigo. Igualmente. Foi muito bom. Foi ser melhor. ouvir-te, ouvir-te, ouvir as tuas ideias com uma visão diferente e pronto, não sei se queres deixar alguma mensagem em particular, alguma mensagem. Não, acho que eu já deixo aqui algumas provocações para o pessoal em Portugal. Eu acredito mesmo muito no potencial do mercado português, nos profissionais que estão aí. Já tivemos vários casos de projetos que tiveram, não é, um grande destaque a nível mundial. Nós temos essa capacidade, só precisamos acreditar mais em nós mesmos, não é, para que as coisas aconteçam. Portanto, uma boa ideia é, tens em qualquer lado e... Não, uma boa ideia é só 20%, é só 20% de todo o processo. Sim, quase sim. Uma boa ideia é só 20% de uma grande ideia. Muito bem. Tens mais alguma coisa? Estou aqui, não sei se tinha algumas perguntas de... Tu tens algumas perguntas? Não, não sei se tinha... Eu acho que passei pelas perguntas todas que tinha aqui. Mas se alguém tiver alguma pergunta de quem está a assistir... Ah, exato, exato. Para além daquela do talento e da sorte, que eu reparei da Maria, isto é muito bonito, este 16x9, mas em 9x16 nós conseguimos ver mais alguma coisa e conseguimos sobretudo ler quem nos pergunta, não é? Exato. Assim, a enzações por 9 é tipo... É, exato. Olha, a Maria quer perguntar coisas. O Coimbra está com fome, diz o Pedro. Não, por acaso não estou com fome. Quer perguntar como avalia portfólios... Como é que a HQA promove... Promove novos talentos. Nós gostamos muito de avaliar profissionais, não pelo portfólio que possuem em publicidade, mas pelo que fazem fora da publicidade, não é? Projetos pessoais que têm... Então é algo que nós levamos muito em conta e temos também procurado, não só nas contratações e tentar trazer... Nós queremos mesmo, estamos muito focados em criar um grupo mais diverso na nossa estrutura e também de que forma é que nós conseguimos ter um impacto positivo nas diferentes frentes de atuação da HQA. Não é só a equipe que nós temos a trabalhar diariamente, mas se nós formos, por exemplo, a uma produção de um projeto, nós queremos que a equipa que vai trabalhar connosco também seja diversa, não é? Então tem sempre essa... Nós gostamos muito de procurar novos talentos, pessoas que pensam de uma forma diferente e... Porque sempre... Eles acabam por agregar bastante a um projeto. É importante ter pessoas que têm jeitos diferentes de pensar e que vão fazer questionamentos que depois nós vamos olhar e dizer, não, faz sentido de que forma que a gente consegue adaptar para que o projeto seja melhor. Então, quer dizer que tu podes fazer isso que ias fazer em São Paulo, que é um hub criativo e como nós estamos numa fase onde a distância acaba por ser muito relativa, não é? Lá está, esta situação onde nos encontramos também nos ensina isso, não é? Tipo, as reuniões são muito mais rápidas, estamos aqui a falar com 8 mil quilómetros a distância e a distância e é tudo muito mais... Portanto, tu podes vir, podes trabalhar com várias pessoas por todo o mundo e fazer essa mistura que tu queres, não é? Sim. Agora, neste... Neste novo papel que eu tenho dentro da EQA Global, não é? De olhar para a network como um todo, nós temos procurado muito isso, de conectar diferentes escritórios e diferentes pessoas dentro desse escritório para trabalhar junto em projetos. O caso da campanha de Netflix teve nove escritórios da EQA envolvidos ao longo de todo o processo. Porque é importante tu teres, principalmente quando falamos de uma campanha global, de teres olhares diferentes, não é? De diferentes culturas, diferentes jeitos de enxergar o mundo para que o nosso trabalho saia com essa sensação, não é? De que é um projeto global, não é? De que ele vai ressoar e criar empatia com toda a gente no mundo. E a nível local também, a mesma coisa, assim, nós vivemos em pequenos mundos, não é? Então, de que forma é que nós conseguimos trazer talentos periféricos para que eles nos tragam uma visão que até, tipo, é maior, assim. Muitas vezes nós estamos aqui na nossa bolha, no meu caso aqui em São Paulo, e, meu, o Brasil é gigante, é um continente. E nós precisamos 220 milhões de pessoas. Então, nós precisamos mesmo de trazer esses olhares, porque senão nós vamos estar a falar para um, achar que estamos a falar para um grupo gigante e nós estamos a falar para um grupo pequeno. Pergunta ao Filipe. Como é que mantém a consistência de uma ideia com tanta gente à molhada no projeto? É, eu acho que a ideia, assim, nós sempre falamos para todos os elementos da equipe, qual é a ideia, qual é a ideia, assim, a pureza da ideia. A ideia é uma coisa que, assim, tu tens que explicar, assim, quase num tweet, uma coisa muito simples, essa é a ideia. Depois ela vai se manifestar de diferentes formas e tal, mas qual é o core da ideia? E, a partir daí, assim, se qualquer ideia, né, nessa todo mundo à molhada, né, se toda a gente começa a mandar mais umas ideias e tal. Então, a pureza dessa ideia, então, temos que filtrar. É simples assim. Filtrar é tirar a democracia da equação? Sim, tem que ter um poder de decisão, senão as coisas não andam para a frente, né, mas sempre de uma forma de explicar o porquê que nós estamos a levar essa sugestão à frente, de um jeito humano. Isso é engraçado, esse conceito da democracia na criatividade. É muito giro, muita gente trabalha à volta, muita gente manda coisas e tal à festa, mas depois há um momento onde não dá para ser, tem que ser uma visão que consiga unir aquilo tudo, né? E se não for assim, a coisa espalha-se um bocadinho. É, tu tens, são diferentes momentos, tu tens um momento, se tu estás a trabalhar com um grande número de equipes, por exemplo, do ponto de vista de criação, tu tens, às vezes tens projetos que tens, sei lá, três equipes a trabalhar, tu tens que tomar uma decisão, né, juntam-se as ideias e depois trazem-se todos os elementos da equipe, né, de estratégia, de business, olham para a ideia, toma-se uma decisão, né, se escutam todos os pontos de vista e toma-se a decisão do caminho a seguir. A partir do momento que se toma uma decisão do caminho a seguir, aí nós achamos um papel para cada elemento, o que é que essa pessoa precisa fazer para agregar nesse caminho que nós definimos. Então, todos assumem um papel importante, se é de produção, o time de produção tem que ir atrás de um melhor jeito, não é? Se é uma tecnologia, vai atrás de quais são as empresas no mundo que estão a trabalhar nesse tipo de tecnologia, não é? Então, cada um tem a sua parte, mas é importante que todos estejam alinhados com o que é que nós queremos ter no final. O final tem que estar bem definido, porque aí toda a gente tem um, ok, nós estamos a ir para lá, e aí, ok, o que é que eu posso fazer para ajudar a equipa a ir para lá, não é? É que nem no jogo de futebol, o objetivo é marcar um gol. Tem as pessoas que jogam na defesa, tem as pessoas que jogam no meio campo, tem as pessoas que estão ali no ataque. Todos são igualmente importantes, só que têm diferentes funções, mas o objetivo é o mesmo. Muito bem. Mais uma vez, foi muito interessante a nossa, estar a falar contigo assim informalmente, eu ficava aqui mais um quarto de hora seguramente, mas eu tenho a ideia que tenho um filho quase a ser abandonado lá no sítio onde eu treino, e eu fiquei de ir lá a apanhar, portanto, vamos mesmo ter que acabar o nosso trabalho de casa. Família primeiro, família primeiro. Vamos ter que acabar o nosso trabalho de casa por hoje, e espero que para a semana estarei aqui para te ver, espero que saber rapidamente quem é que vais convidar, e cá estarei com com muito prazer. Está bom. É, agora não sabia dessa questão, vou ter que pensar quem é que será essa pessoa. Se não, não conheço. Mas para a semana, semana que vem, estará aqui alguém, com certeza, estarei à conversa com alguém. Miguel, muito obrigado. De novo também agradecer ao Clube de Criativos pelo convite também, e parabenizar a iniciativa, e, olha, espero ver-vos em breve. Vê-nos em breve, então. Está bem. Obrigado, Will. Obrigado. Um abração. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, Zão. Estamos de novo. Então, não sei o que isto foi abaixo, espero ter gravado. É, a gente só tem direito a uma hora, por vez. Eu acho que agora começamos por tudo. Não pagamos o plano, Master. Muito bem. Eu acho que eu estava a falar da questão do que é que a pandemia nos ensinou, não é? Sim. E acho que é isso, assim, esse poder da conexão, de como é importante, neste momento, nós conseguirmos nos conectar em prol de um bem maior, porque realmente o mundo está a precisar de ação, e hoje em dia, dadas as redes sociais e várias ferramentas que estão ao nosso alcance, ao alcance de todo o mundo, nós conseguimos realizar projetos que consigam ter um impacto positivo no mundo. Acho que isso é algo que a pandemia nos mostrou como é possível, e a vida, o momento atual, como isso é urgente. Mais um desafio para ti, que vais ser presidente do Júri Digital, não é? Que é a importância do digital, que parece um polvo com tentáculos cada vez maior, cada vez mais em todo o lado, não é? E é isso, é partilha de ideias de uma forma muito mais cirúrgica também. Eu acho que é um grande poder que está aí, estamos a ser digitalizados, basicamente. Hugo, para a semana, és tu que vais ter que convidar alguém, para fazer os trabalhos de casa, sim. Vais ter que pensar, quem vais convidar, eu acho que, não sei, creio que é dia 24, não tenho certeza, mas vou entrar em contato contigo, porque tu é suposto convidares alguém e fazeres justamente isto. Está bom. Trabalho de casa de uma hora. Foi um prazer falar contigo. Igualmente. Foi muito bom. Foi ser melhor. Ouvir-te, ouvir as tuas ideias com uma visão diferente. E pronto, não sei se queres deixar alguma mensagem em particular, alguma mensagem. Não, acho que eu já deixo aqui algumas provocações para o pessoal em Portugal. Eu acredito mesmo muito no potencial do mercado português, nos profissionais que estão aí. Já tivemos vários casos de projetos que tiveram um grande destaque a nível mundial. Nós temos essa capacidade, só precisamos acreditar mais em nós mesmos, para que as coisas aconteçam. Portanto, uma boa ideia é... É, tens em qualquer lado e... Não, uma boa ideia é só 20% de todo o processo. Sim, parece que sim. Uma boa ideia é só 20% de uma grande ideia. Muito bem. Tens mais alguma coisa? Estou aqui. Não sei se tinha algumas perguntas de... Tu tens algumas perguntas? Não, não sei se... Não sei se tinha... Eu acho que passei pelas perguntas todas que tinha aqui. Mas se alguém tiver alguma pergunta de quem está a assistir... Ah, exato, exato. Aquela do talento e da sorte, que eu reparei da Maria... Isto é muito bonito, este 16x9, mas em 9x16 nós conseguimos ver... Conseguimos ver mais alguma coisa e conseguimos, sobretudo, ler quem nos pergunta. Exato. Assim, em 16x9 é tipo... É, exato. Olha, a Maria quer perguntar coisas. Coimbra está com fome, diz o Pedro. Não, por acaso não estou com fome. Estou aqui a perguntar como avalia portfólio... Portfólio... Ok. Como é que a HQA promove... Promove novos talentos. Nós gostamos muito de avaliar profissionais, não pelo portfólio que possuem em publicidade, mas pelo que fazem fora da publicidade, não é? Projetos pessoais que têm... Então é algo que nós levamos muito em conta e temos também procurado, não só nas contratações e tentar trazer... Nós queremos mesmo, estamos muito focados em criar um grupo mais diverso na nossa estrutura e também de que forma é que nós conseguimos ter um impacto positivo nas diferentes frentes de atuação da HQA. Não é só a equipe que nós temos a trabalhar diariamente, mas se nós formos, por exemplo, a uma produção de um projeto, nós queremos que a equipa que vai trabalhar connosco também seja diversa, não é? Então tem sempre essa... Nós gostamos muito de procurar novos talentos, pessoas que pensam de uma forma diferente e... Porque sempre... Eles acabam por agregar bastante a um projeto. É importante ter pessoas que têm jeitos diferentes de pensar e que vão fazer questionamentos, que depois nós vamos olhar e dizer, não, faz sentido, de que forma que a gente consegue adaptar para que o projeto seja melhor. Então, quer dizer que tu podes fazer isso que ias fazer em São Paulo, que é um hub criativo e como nós estamos numa fase onde a distância acaba por ser muito relativa, não é? Lá está esta situação onde nos encontramos também nos ensina isso, não é? Tipo, as reuniões são muito mais rápidas, estamos aqui a falar com 8 mil quilómetros de distância e é tudo muito mais... Portanto, tu podes vir, podes trabalhar com várias pessoas por todo o mundo e fazer essa mistura que tu queres, não é? Sim. Agora, neste novo papel que eu tenho dentro da EQA Global, não é? De olhar para a network como um todo, nós temos procurado muito isso, de conectar diferentes escritórios e diferentes pessoas dentro desse escritório para trabalhar junto em projetos. O caso da campanha de Netflix teve nove escritórios da EQA envolvidos ao longo de todo o processo, porque é importante tu teres, principalmente quando falamos de uma campanha global, de teres olhares diferentes, não é? De diferentes culturas, diferentes jeitos de enxergar o mundo, para que o nosso trabalho saia com essa sensação, não é? De que é um projeto global, não é? Que ele vai ressoar e criar empatia com toda a gente no mundo. E a nível local também, mesma coisa, assim, nós vivemos em pequenos mundos, não é? Então, de que forma é que nós conseguimos trazer talentos periféricos para que eles nos tragam uma visão que até é maior, assim, muitas vezes nós estamos aqui na nossa bolha, no meu caso aqui em São Paulo, e, meu, o Brasil é gigante, é um continente e nós precisamos 220 milhões de pessoas. Então, nós precisamos mesmo de trazer esses olhares, porque senão nós vamos estar a falar para um, achar que estamos a falar para um grupo gigante e nós estamos a falar para um grupo pequeno. Pergunta ao Filipe, como é que mantém a consistência de uma ideia com tanta gente amolhada no projeto? É, eu acho que a ideia, assim, nós sempre falamos para todos os elementos da equipe, qual é a ideia, qual é a ideia, assim, a pureza da ideia. A ideia é uma coisa que, assim, tu tens que explicar, assim, quase num tweet, uma coisa muito simples, essa é a ideia. Depois ela vai se manifestar de diferentes formas e tal, mas qual é o core da ideia. E a partir daí, assim, se qualquer ideia, né, nessa todo mundo amolhada, né, se toda a gente começa a mandar mais umas ideias e tal. É a pureza dessa ideia, então temos que filtrar, é simples assim. Filtrar é tirar a democracia da equação? Sim, tem que ter um poder de decisão, senão as coisas não andam para a frente, né, mas sempre de uma forma de explicar o porquê que nós estamos a levar essa sugestão à frente, de um jeito humano. Isso é engraçado, esse conceito da democracia na criatividade, é muito giro, muita gente trabalha à volta, muita gente manda coisas e tal à festa, mas depois há um momento onde não dá para ser, tem que ser uma visão que consiga unir aquilo tudo, né. E se não for assim, a coisa espalha-se um bocadinho. É, tu tens, são diferentes momentos, tu tens um momento, se tu estás a trabalhar com um grande número de equipes, por exemplo, do ponto de vista de criação, tu tens, às vezes tens projetos que tens, sei lá, três equipes a trabalhar, tu tens que tomar uma decisão, né, juntam-se as ideias e depois trazem-se todos os elementos da equipe, né, de estratégia, de business, olham para a ideia, toma-se uma decisão, né, se escutam todos os pontos de vista, e toma-se a decisão do caminho a seguir. A partir do momento que se toma uma decisão do caminho a seguir, aí nós achamos um papel para cada elemento, o que é que essa pessoa precisa fazer para agregar nesse caminho que nós definimos. Então, todos assumem um papel importante, se é de produção, o time de produção tem que ir atrás de um melhor jeito, não é, se é uma tecnologia, vai atrás de quais são as empresas no mundo que estão a trabalhar nesse tipo de tecnologia. Então, cada um tem a sua parte, mas é importante que todos estejam alinhados com o que é que nós queremos ter no final. O final tem que estar bem definido, porque aí toda a gente tem um, ok, nós estamos a ir para lá, e aí, ok, o que é que eu posso fazer para ajudar a equipa a ir para lá? É que nem no jogo de futebol, o objetivo é marcar um gol. Tem as pessoas que jogam na defesa, tem as pessoas que jogam no meio campo, tem as pessoas que estão ali no ataque. Todos são igualmente importantes, só que têm diferentes funções, mas o objetivo é o mesmo. Muito bem, mais uma vez, foi muito interessante a nossa, a nossa, estar a falar contigo assim informalmente, eu ficava aqui mais um quarto de hora seguramente, mas eu tenho a ideia que tenho um filho quase a ser abandonado lá no sítio onde ele treina, e eu fiquei de ir lá a apanhar, portanto, vamos mesmo ter que acabar o nosso trabalho de casa. Família primeiro, família primeiro. Vamos ter que acabar o nosso trabalho de casa por hoje, e espero que aqui para a semana estarei aqui para te ver, espero que saber rapidamente quem é que vais convidar e cá estarei com muito prazer. Está bom, é, agora não sabia dessa questão, vou ter que pensar quem é que será essa pessoa. Se não, não conheço, não sei. Semana, semana que vem estará aqui alguém, com certeza, estarei à conversa com alguém. Miguel, muito obrigado, de novo também agradecer ao Clube de Criativos pelo convite também, e parabenizar a iniciativa, e olha, espero ver-vos em breve. Vermos em breve, então, está bem. Obrigado, eu. Obrigado, um abração. Obrigado, um abraço, um abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.